Chegou o momento de ver se eu tô no pódio, vamos ver se a minha parcial tá ali entre os três melhores da categoria. Vamos, Caetano! Vamos lá! Fala, pessoal! Eu sou o Caetano Preto, coordenador de esportes do Grupo A Hora, e hoje eu vou mostrar a minha experiência em uma corrida de rua aqui no Circuito dos Vales do Ninter. Vem comigo! Tá aqui no Espaço Gold do Circuito dos Vales, tem o café, a água, vamos ver o que tem pra comer ali. Pegar um cafezinho, pra acordar bem, num pão de queijo, né? Pra forrar um pouco o estômago. Tchau, 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 tchau! 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 Não foi dessa vez. Então essa foi a minha experiência no Circuito dos Vales. Gostou? Se inscreve no canal, curte o vídeo e acompanhe os nossos próximos vídeos também.